Você acompanhou aqui com a gente que a partir de agora os boletins de carros envolvidos em acidentes terão registro automático no DETRAN. Hoje você vai ver o que muda para revendedoras de carros usados, particulares e seguradoras com a nova determinação. Prevista na resolução 544 do CONTRAN com a determinação de novas regras para veículos envolvidos em acidentes, o registro automático no sistema do DETRAN trará mudanças na rotina de comercialização de veículos. A coordenadora de administração de trânsito do órgão diz que sim. A pequena monta, o proprietário pode por si só efetuar o reparo e não precisa de informar ao órgão de trânsito, porque são danos que não oferecem nenhum risco à segurança do veículo. Na média monta é expedida uma notificação, o órgão executivo de trânsito vai expedir para o proprietário uma notificação para que ele providencie alguma documentação para que o veículo possa voltar a circular, porque a partir do momento que ele foi classificado como média monta é inserido no prontuário desse veículo um impedimento de circulação. Da grande monta o veículo deverá ser baixado e poderá ser vendido como sucata, mas cabe ao proprietário dentro do prazo estabelecido de também apresentar defesa e recorrer dessa classificação. E como proprietários de veículos, seguradoras e agências de venda de carros também receberam a nova resolução. Os valores de seguros serão alterados para carros envolvidos em sinistros e o que muda nas relações de comercialização de carros. Nesta agência de veículos, a nova resolução já demonstra algumas mudanças no comportamento do cliente. Pelo menos é o que percebe Jaqueline, que há seis meses desenvolve uma nova modalidade de negociação de carros pela internet. Eu já tive experiências aqui na loja, nesse sentido, de que na mesa de negociação o cliente já me pediu documentação justamente para ver se no documento estava constando já alguma coisa, mas os documentos desse ano ainda não têm essa observação na documentação. Mas acredito que nos próximos documentos, 2017, já vinha essa observação, se o carro teve alguma colisão, que nível de colisão que foi esse. Apesar da mudança e de enxergar a nova regra com bons olhos, o sócio da mesma agência de carros, que também é diretor da Associação dos Revendedores de Veículos Usados, a Asoveng, afirma que a lei é antiga e apenas um passo a mais para preservar agências e consumidores. Ela nos ajuda a ter uma visão mais clara de alguns eventos, pelo que eu entendi, mais dentro da grande BH num primeiro momento. Mas isso seria melhor ainda se tivesse uma integração em todos os órgãos. Vão imaginar que a maior, eu não tenho esse dado, esse quantitativo, mas acidentes, por exemplo, por regra devem acontecer em maior frequência, às vezes em estradas onde atua a Polícia Rodoviária Estadual, Federal. Então, a gente tem que entender também como vai ser esse movimento para a gente poder ter realmente uma informação clara e objetiva. Rony, porém, define a resolução do CONTRAN como uma espécie de ponta de um iceberg. Nesse complexo, o universo é envolvendo os vários personagens nas negociações de carros. Em tempos de redes sociais, em um mundo totalmente globalizado, segundo ele, ainda falta informação. Nisso é um dos detalhes, né? Dentre outros, a gente tem que saber também o histórico, os ex-proprietários, o que a gente pode ser, se ele foi objeto de algum leilão e tudo mais. Então, são várias informações, inclusive, de quem está vendendo o carro, se tem alguma ação em curso. Adotada a partir de junho com perspectiva de se estender para outros municípios de maneira gradativa, a nova regra do CONTRAN traz como proposta mais uma ferramenta de proteção ao comprador de um veículo. Novo ou seminovo, comprar um carro é mesmo uma tarefa complexa. Deve ser, sobretudo, cercada de muita pesquisa e de todo o cuidado necessário. E isso para que a alegria dessa conquista não se transforme no futuro em pesadelo. É importante que ela também consulte a situação do veículo no portal do Detran, no site, para que saiba da condição do veículo em relação ao pagamento de taxas, multas e também, claro, que procure um mecânico de confiança, um profissional de confiança para verificar a situação daquele veículo. é muito importante, inclusive quanto aos itens de segurança, quanto à conservação do veículo, além da documentação.